Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima, estou aqui para continuar o nosso quadro de final de semana, o famoso Jabá. Hoje eu tenho para o nosso quadro mais uma dica muito boa e no decorrer aí eu faço a propaganda do nosso curso que tem esse propósito Jabá. Hoje eu quero estar trazendo aqui para o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a diferença não vou dizer a diferença, mas os dois tipos de painéis fotovoltaicos no mercado, existem outros tipos, mas os mais comercializados são painéis monocristalino, que é esse aqui que você está vendo já nesse painel, esse painel é monocristalino e o painel que usa célula policristalina, deixa eu pegar com carinho, seria essa célula aqui, essa célula que está na minha mão é uma célula policristalina e esse que está no painel é uma célula monocristalina. Então nós temos basicamente, vendendo no Brasil, esses dois tipos de células, existem outros tipos, legal? No nosso curso, na nossa apostila, tem todos os tipos que existem no mercado atualmente, que se fabricam, mas esses são os dois mais utilizados, deixa eu botar aqui com carinho, porque isso aqui quebra à toa, só para a gente ter ideia, para você ter ideia e noção da diferença física, essa é a diferença olho nu, quando você for comprar, a mais azulzinha é a poli, a mais escura é a monocristalina, legal? E muitos aí quando vão comprar não fazem a ideia da diferença, do porquê que tem esses dois tipos, a pessoa simplesmente vai lá na minha casa solar, que realmente ultimamente está com um preço imbatível, um painel de 150 watts, eu vi agora 380 reais, estou aqui na tela, 387 reais, então muito, muito em conta na minha casa solar, e a pessoa simplesmente vê o preço, vê lá a potência e compra, mas você pode estar comprando uma ou outra, e qual a diferença? Vamos ir direto ao assunto, qual a diferença, qual que é melhor para o meu projeto, bem, existe diferença? Sim, existe diferença. A célula monocristalina, essa do painel, ela tem ligeiramente uma eficiência maior do que essa azulzinha que é a policristalina. Então vamos lá, a monocristalina, a do painel, ela pode ter uma eficiência entre 14% e 21%, a mono, a mono do painel, ela pode ter uma eficiência de 14% a 21%, a policristalina, ela pode ter uma eficiência de 13% a 16% só. Então, a célula monocristalina, essa que está nesse painel, ela é ligeiramente mais eficiente do que a policristalina, essa célula azulzinha que eu tenho aqui, olha, pronto para fabricar, você tem que ter muito cuidado ao manusear isso, nós vamos fazer de novo o projeto, tá? Já está tudo no esquema aqui para mim fazer novamente o passo a passo da construção de um painel solar, mas dessa vez nós não vamos usar resina, vamos usar vidro, a de resina funciona legal, está lá em cima, está gerando, mas no entanto ela acumula muito poeira. Então o ideal mesmo é fazer com vidro, então nós vamos fazer também um passo a passo construindo com essas células policristalina que eu tenho aqui, tenho muitas células aqui. Então essa seria a principal diferença de uma para outra na eficiência, existem outras diferenças técnicas que são relacionadas à sua construção, não vamos entrar nessa questão técnica, na apostila do nosso curso nós temos isso para os nossos alunos, é importante você saber todos esses detalhes, vai te dar total diferenciação na hora de você estiver montando um projeto, você sabe qual a diferença disso. Então vamos lá. Então isso quer dizer que esse painel aqui com a célula mono é melhor do que o que usa a célula polia, a célula azul? Sim, mas pode ser, pode ser que para a gente que vai fazer um sistema de microgeração off-grid, nem existe isso, mas eu estou, vamos dizer, um sistema que geralmente na residência nós vamos usar 6 painéis, 10 painéis, 12 painéis, um sistema maior, 24 painéis. Isso, essa diferença na eficiência não é uma coisa tão espantosa. se nós fôssemos fazer uma usina com milhares de painéis, aí sim, talvez nós iríamos ter uma diferença muito grande de um para o outro, mas o nosso sistema residencial é um sistema pequeno para a gente notar, a diferença de eficiência é ligeira. E uma coisa agora muito importante que você precisa saber, talvez até os mais conhecedores do assunto, talvez não tenha noção disso, se você comprar um painel de 100 watts, seja ele monocristalino, esse aqui, ou policristalino, esse azul, mais azul, se é 100 watts, ele vai te dar os 100 watts, independente de ser mono ou poli, tá? Então quando você, ah, comprei meu painel de 100 watts, mas ele é poli, e não, cuidado, tinha que ter comprado mono, que ia gerar a melhor, nada disso. 100 watts vai te entregar os 100 watts, seja mono ou seja poli. Ou melhor, seja mono ou seja poli. Independente disso, ele vai te entregar os 100 watts. Então qual é a diferença? Vou dizer para você a diferença, deixa eu colocar aqui que eu estou com medo de quebrar, é muito frágil. A diferença é, por exemplo, esse meu painel aqui, ele é de 80 watts, ele tem um tamanho, né? Um retângulo com dimensões. Se esse painel de 80 watts fosse feito com o nosso policristalino, com a nossa célula policristalina, esse painel seria mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu ver, não sei se vocês estão enxergando aí, a minha mão, tá assim. Seria mais ou menos desse tamanho, ou talvez desse, não acho que eu exagerei. Bem, essa célula aqui, por ela ser maior, né, do que essa, a célula mono, ela é mais eficiente e ocupa menos espaço. Então, o painel acaba se tornando menor. E a pole, eu teria que ter um espaço maior para alcançar a mesma potência dele. Por isso, acaba sendo a mesma coisa quando você compra lá na loja de 100 watts, independente de ser mono ou pole. A diferença vai ser no tamanho, porque com essa célula eu vou precisar de maior espaço dentro do, dentro da minha, é, dentro do quadro aqui, né, dentro do meu, da minha base do painel. Eu vou precisar de um espaço maior para poder caber todas as células que vão somar os 100, os 80 watts que essa daqui soma também. Porém, ela é menor. Beleza, gente? É muito importante você saber disso. Os meus alunos que fazem um curso de energia solar já sabem disso. Então, quando eles vão comprar, isso é um diferencial no nosso curso, eles já vão comprar tendo ideia já do que é, ou seja, conhecendo um sistema de energia solar fotovoltaico. Eu sempre digo, quer montar um sistema para você não ter prejuízo, para você não danificar, não perder equipamento, não comprar equipamento em vão, primeiro você passe a entender como funciona, como que é, cada componente, os painéis, controlador de carga principalmente, bateria, inversor de tensão, 24 volts ou 12 volts, qual é o melhor para mim? Você só vai conseguir fazer isso se você entender por completo todo o processo, todo o funcionamento. E isso no nosso curso, eu te garanto que você vai aprender em poucas semanas, se você se dedicar em assistir todo o treinamento, ok? E ler lá, acompanhar as três apostilas, quatro apostilas que vem. Fora os outros materiais em PDF que são auxiliares que vão te ajudar, como eletricidade, instalações elétricas, tudo isso você recebe no curso. Então isso é importante antes de você sair comprando, porque você pode de repente achar que esse aqui é mais eficiente do que esse e comprar o mais caro, porque esse é mais caro, é muito mais caro. Mas o outro, vamos supor, 80 watts e esse aqui maior de 80 watts, vai ter o mesmo resultado. Só vai diminuir no tamanho e você comprou o mais caro só por causa disso. Você está entendendo? Por isso eu digo, olha aí o izinho, vai lá, vem fazer o curso com a gente, vai ser um colaborador, vai me apoiar a continuar trazendo essas informações importantes, a divulgar a energia solar. É muito importante que divulguemos a energia solar a todo o Brasil, para que todos comecem a fazer as suas instalações, legal? Você vai me ajudar, vai lá, se matricule e faça aí esse curso para você aprender, beleza? Então já fiz e já vai de hoje. Então olha, o mais importante preço, você vai comprar um painel que vai fazer a mesma coisa praticamente, vai te gerar com a mesma quantidade, com apenas a diferença no seu tamanho. Vou comprar um painel um pouco menor, mas que vai gerar a mesma coisa se você comprasse o de poli que é maior. Você está entendendo? Então para a gente que vai fazer instalações pequenas em casa, compra o policristalino que vai ser às vezes R$ 100,00 mais barato. Eu estava aqui agora, olha, pesquisando os preços. Estou aqui na minha casa solar, vendo a diferença de preço do mono e o poli. Pode acontecer de um painel, por ser a tecnologia, a célula monocristalina, pode ser R$ 100,00 mais caro. E aí você vai perder R$ 100,00. Você poderia comprar um painel policristalino, que seria apenas um pouco maior, que vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então isso é importante. Essa informação é muito importante para quem está iniciando. E acredito que até os mais conhecedores aí, talvez achavam que a diferença era que esse painel gerava mais do que o policristalino. E não gera mais. E geram iguais. Se for fabricado com a mesma potência, vão te entregar a mesma potência. Só que a diferença vai ser maior para o poli. Legal? E acredito que você não tem problema com espaço. Se você tem problema com espaço, então vai valer a pena comprar o mono, que é menor. Você vai economizar espaço. Mas fora isso, para quê? Você só vai comprar um produto mais caro. E outro detalhe. Tempo de vida útil. Ou mesmo, esse aqui vai durar 20, 25 anos. O poli também vai durar 20, 25 anos. Podemos chegar a 30 ou mais um pouquinho, dependendo aí de como está a situação. Importante isso. Acredito que nesse jabá eu pude te ajudar com mais uma super informação, como de costume. Esse é o propósito aqui. Está trazendo as informações que vão ajudar você e divulgar o nosso curso, que é um curso de capacitação pessoal, ou seja, um curso que visa capacitar qualquer pessoa, independente se é uma pessoa que entende de eletricidade ou não. Não necessariamente precisa saber. No treinamento nós temos os módulos que vão te ensinar a fazer instalações ou vai te ensinar a eletricidade básica. Você tem que ter a base da eletricidade, lei de Ohm, etc. Isso é importante para você iniciar as montagens. Além disso, você recebe o curso de eletrônica como brinde, assim como o projeto do inversor de tensão, já vai também incluído. Você tem acesso a tudo. Vai te dar mais condição técnica se você fizer o curso de eletrônica também. Você vai aprender muito mais sobre a eletricidade. Vai aumentar o seu know-how de conhecimento para você fazer as suas instalações. Vou deixar de novo aí, vai lá, se matricule, me apoia aí para a gente continuar com esse projeto. Beleza, gente? Semana que vem estou aqui de volta com mais informações úteis como essa. Muito bom estar com vocês aqui. Até semana que vem e até o próximo vídeo no decorrer da semana. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.